Os resultados da viagem do presidente Bolsonaro estão se mostrando positivos. Por exemplo, na China, a presença do presidente brasileiro e as negociações realizadas provocaram uma quebra do mal-estar acontecido no início do governo com a China, que é um importante parceiro comercial do Brasil. A visita agora à Arábia Saudita, além de trazer investimentos, serve politicamente para dar um certo equilíbrio junto ao mundo árabe, em compensação ao aprofundamento das relações do Brasil com Israel. E hoje Bolsonaro pediu desculpas ao Supremo, dizendo ter sido um erro a publicação de um vídeo com aquele leão e as hienas.